Essa onda de pegar, sem se apegar, foi que eu vacinei, não imaginei De repente, logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro, e o coração acostumado a enganar Dá sentido, o feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com o povo e me queitei, me apaixonei Fui brincar com o povo e me queitei, me apaixonei E agora, me vê sem você, tá foda De repente, logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro, e o coração acostumado a enganar Tá sem jeito, o feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com o povo e me queitei, me apaixonei Fui brincar com o povo e me queitei, me apaixonei Me apaixonei E agora E agora Viver